O Chops mandou uma mensagem aqui ó, fala pro Alan citar três coisas boas que ele levou da lição do Big Player, tamo junto, show podcast. Olha só que bacana né cara, a primeira coisa que eu vou falar são pessoas, tem muita gente bacana, o Chops eu nem vou falar né, o Chops é um cara que, primeiro dia, quando a gente chegou, primeiro dia já sem se conhecer, já ficou bebendo até as duas, três horas da manhã lá, só pra queimar a largada né, pra sair a branca, então assim, toda a galera ali, a turma do Chops ali ó, Chops, Horce, Paulinho, Geraldinho, a turma de São Paulo lá, o Danielzinho, a turma toda, a turma dos Paraíba, os editores, o Tchuco e o Ruazinho daqui, vocês, cara, então pessoas, a nossa turma eu nem vou falar porque eu me apaixonei por todos assim, sem exceção, sabe, mas os participantes que eram pessoas que eu não imaginava ter o relacionamento como eu já falei, o próprio Torati, eu vi aqui ó, a mensagem da Kika, Kika uma pessoa maravilhosa, a Nádia, a Riba, os mestres como um todo que a gente teve mais contato, mas a Andri que tá comentando, aqui ó, acabei de receber um áudio do Sabor, vontade de colocar o áudio aqui, mas é que eu, né, eu até sei o que que eu, o Sabor falava todo dia pra mim, Alan, secuzão, cara, mas ele tava feliz com o resultado das coisas assim, sabe, então assim eu falo, são pessoas né, o próprio Elton, o Estevam, a Dani, o pessoal que tava na organização, na apresentação, primeira coisa são pessoas. O segundo ponto, eu vou colocar que foi o trabalho, né, foi o trabalho, a questão de realmente aquilo que a gente já conversou, que era o nosso maior desafio, né, entender o que ia acontecer e peitar o troço e ver lá, não só a minha equipe, mas 84, 86 participantes com os apresentadores, olhando pra mim e me respeitando, aquilo foi muito bacana pra mim. Foi muito bacana porque teve muita gente ainda que brincou comigo nas últimas semanas, que cara, porra, você era um personagem na primeira semana, cadê aquele cara brabão, cadê aquele cara, eu não sou assim, eu não sou. O pessoal que já trabalhava comigo aqui, o Feijó e tal, o pessoal que já me conhecia, a Ana, a Costin, né, o Andrézinho ainda que veio com a gente no voo ali e tal, né, é via que eu não sou assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser gente boa com você e ver a tua dificuldade, potencializar o teu acerto e assim a gente vai trabalhar. Eu gosto de trabalhar dessa forma, né, só não vai funcionar dessa forma se você não quiser. Então, eu não sou um carrasco, eu gosto de ser gente boa, eu tenho esse compromisso comigo mesmo. Quando chegamos lá e tem uma turma de 86 pessoas pra você gerir, eu falei, cara, não vai ser com sorriso, o que é que vai funcionar? Sim. Não vai ser com sorriso. Então, eu fechei a cara, aquilo me incomodava, eu falei, cara, eu não sou assim, eu dei mijada, eu gritei, não sei o que, me incomodava muito, me incomodava muito, mas foi a melhor saída. Eu aprendi muito com isso, eu vi, opa, talvez em certos momentos a gente precise dinamizar isso aí, né, eu não preciso ser o carrasco. Mas chega a hora que eu preciso mostrar pra você que tem controle. Eu não gosto de falar assim, não, é, tem que mostrar aqui quem que manda. Não é isso, né, tem que mostrar aqui que tem controle. As coisas precisam funcionar assim. Então, ali, pra mim, foi uma escola muito grande nesse desafio. E a terceira coisa, eu pergunto a três coisas, né? A terceira coisa foi o meu limite, assim, sabe? A terceira coisa foi o meu limite. A questão da família pesou demais. Pesou demais, pesou demais, assim, foi ver, eu não digo nem que, ver que eu realmente aguentava ficar 33 dias fora, porque eu nem quero saber se eu aguento mais, não é nem essa a questão, mas foi realmente não deixar essa falta tremenda que a minha família tava fazendo me atrapalhar. Sabe, então, vê que a gente chegou no limite, né, realmente, chegou um ponto que a gente acabava brigando por picuinha, né, pô, tinha uma discussão com o Igor uma vez que eu tive que parar, cara, pra discutir com ele por causa de uma janela que tava suja, sabe? Parei, meu trabalho, cara, se eu não falar com o Igor, eu não vou conseguir trabalhar. Saí, fui lá na edição, chamei o Igor. Pô, Igor, pelo amor de Deus, cara, me desculpa, velho. O Igor, sem saber muito o que aconteceu, né, não, Igor, aquele lança a janela lá, velho, pelo amor de Deus, cara. É verdade. Imagina, cara, vou brigar com você por causa da janela, velho. Se você não me desculpar, eu não vou conseguir trabalhar, velho. Eu sei que eu tava errado, né, a gente discutiu por uma bobeira, cara, entendeu? Então eu sempre falo pra você, a gente já tava no limite, tava exacerbado os ênimos e tal, mas, cara, isso não pode me atrapalhar no meu trabalho. Então, talvez esses sejam os três pontos ali que é o que eu vou levar pra vida. Cara, top, top demais, cara. E é verdade, né, que a gente já falou isso aí, já comentou referente a essa questão do reality em si, né, o reality em si foi sensacional, foi fabuloso, foi uma baita experiência, espero repeti-la, agora com mais experiência. Com certeza. A gente sempre acha que tem experiência, mas quando a gente tá no meio, a gente descobre que a gente para e pensa assim, não tem experiência. Isso aqui é novo, cara, não tem experiência. Eu tenho que fazer de novo, eu tenho que aprender de novo a fazer. Você tem preparo, né? Eu tenho preparo, cara. Você tem que ter preparo, porque experiência é realmente, né, se é coisa nova, que experiência? De onde que vem? Cara, foi engraçado assim, até quando eu comentei com a Tina lá, teve um dia que a gente parou, os dois sentamos assim, na beira da cama, já era o que umas, sei lá, umas quatro horas da manhã mais ou menos, que a gente tinha saído da gravação. Eu sentei assim, olhei para ela e falei, eu não sei que microfone que eu vou usar, porque eu tô preparado para usar um microfone, mas as coisas acontecem de um jeito, eu tenho que dar um microfone, cara. Do nada. Como é que eu vou fazer essa captação aí? E a gente ficou discutindo ali, discutindo assim, no bom sentido, né, conversando sobre que microfone a gente ia usar, se a gente ia trabalhar com cabo, se ia trabalhar sem cabo. Teve assim, eu digo que para nós mesmos como profissionais, o crescimento foi muito bacana. Com certeza. Foi muito bacana. Foi muito bacana, assim, a gente teve que parar vários momentos, assim, um olhar para o outro, assim, e falar, o que que nós estamos fazendo? Tá tudo certo? Tá. Tá ok? Tá beleza? Você tá bem? Tô, tô bem. Então, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer. Teve muitas vezes que o Sina que me mandou embora, falou, não, vai dormir, vai dormir. Quantas vezes? Eu falo, não, cara, mas eu vou adiantar eu deitar lá, eu não vou conseguir dormir, vou ficar no celular pensando que eu tenho que gravar aqui, enquanto a Tina tá gravando, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. Mas essas coisas fazem parte da brincadeira. Não, com certeza. Aí, como disse o Vinícius aqui, né, que acabou de mandar a mensagem, aí é loucura. Ah, olha lá, deixa eu sair aqui, ó. Aí, ó. Aí é loucura. Aí é loucura, Vinícius. Eu mandei fazer logo a lagosta, irmão. Não esquece tanto de mim que a camiseta tá hoje, ó. Isso que eu vou guardar pra sempre, cara. Porque realmente, claro que, às vezes, a gente ficar falando do reality, né, parece que é redundante. Nossa, o que a gente tá exagerando. Exagerando, mas não, cara, a experiência foi demais, assim. Foi realmente demais. E só pra quem viveu, a gente viveu um reality junto, né. Então, realmente, pra nós, eu falo, eu acabo hoje, desde quando acabou o reality, eu acabo hoje falando todos os dias sobre o reality. Eu me policio, eu me policio pra não ficar pensando nisso, pra não ficar falando nisso, né, até porque a minha vida precisa seguir, né. Por mais que eu veja que isso é um divisor de águas na minha carreira, né. Foi que seja realmente o próximo passo. Realmente, cara. Boninho, logo, logo, eu tô lá, né. Mas, assim, eu me policio, realmente, pra não ficar falando nisso. E, claro, a gente fez muita amizade, o meu celular aparece muita coisa de pôquer, né. Eu converso com muita gente de lá até hoje, né. Então, é... Mas a gente precisa desligar um pouco, né. A gente sabe que essa chave vai virar novamente, quando for pro ar, a gente vai viver toda essa experiência de novo, né. Eu, hoje, eu tô vivendo um pouco mais o universo do pôquer. Agora, em julho, nós vamos pra uma primeira de lançamento. Né, vai eu com a turma da Pix2, a turma da equipe, a gente vai pro KSOP. Aqui em Malniara Camboriú, que é perto da gente. Eu vou tá lá, eu quero viver esse mundo um pouco mais. Né, porque realmente mexeu com a gente. Cara, que maravilhoso. Eu vou tá no KSOP. Né, vou jogar, né, não vou jogar. Mas eu quero rever a galera. Eu quero ver a turma. Eu quero falar, nós que somos os caras que fizemos o reality. Quero tá com a minha turma do lado, né. Quero ver o que realmente acontece no jogo de pôquer. Sensacional. Sabe? Então, é uma virada de chave na vida. Fala, meus queridos. Tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam. Dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos. Inclusive o completo desse aqui. Ok? Não esquece. Dá um like. Dá um curtir. E ativa o sininho pra você poder tá acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês. Até mais!